Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Miriam e estamos aqui para mais um videoaula. Hoje eu vou ensinar vocês a costurar, a colocar essas fitas com bordado inglês. No caso aqui, é numa manta para bebê, tá bom? No caso a cliente, ela quis simplesmente que colocasse assim. Tem várias maneiras também de estar colocando, colocando aqui o passafita por cima, mas no caso ela quis simplesmente que colocasse apenas o bordado inglês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, compartilhe com alguém, ative o sininho de notificação, deixe seu like e vamos para o passafato. Esta é a manta que eu vou estar pregando o bordado inglês, tá bom? Então vamos para o primeiro passo. Vamos iniciar colocando o barrado pela parte de baixo da manta, tá? Aí vocês dobram o meio, marcam o meio certinho, tá vendo? Aqui eu já tenho o meu meio aqui. Então é a partir daqui que eu vou estar iniciando a costura, tá? Aí você vai colocar o direito da tira bordado com o direito aqui da manta. Você vai fazer uma dobra exatamente assim, olha. Dobra um centímetro e comece a costurar. Então a pontinha aqui desse bordado, ela está batendo aqui em cima da overlock, bem aqui no canto do tecido, ok? E aqui nessa viradinha que tem, nesse ondulado aqui, né? Nessa volta, vamos fazer umas preguinhas, tá? Então vocês vão fazendo as preguinhas recorrentes aqui com essa volta que tem, tá bom? Então vocês vão fazendo as preguinhas e passando a costura. Então vocês vão fazendo as preguinhas e passando a costura. E aí 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 depois de ter cortado eu vou dobrar para dentro tá vendo aqui vou jogar para dentro essa costura essa dobra né então tá aqui embutido certo olha eu não posso deixar passando para lá entendeu eu tenho que deixar ela escondida aqui olha no meio aqui pouquinho antes da dessa dobra para que fique bem certinho aí eu posiciono e passo a costura aqui agora é só jogar para fora assim olha no sentido assim e passar uma costura em toda a volta é na beiradinha ou seja fazer um pês-ponto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí você vai virar aqui do outro lado, do lado aqui avesso, e passa uma costurinha em pês-ponto aqui também. O acabamento é onde começou e iniciou, ficou bonito, tá vendo? Agora vamos fazer uma segunda costura em toda a volta. A gente vai iniciar por aqui também e vai fazer aqui meio centímetro, tá bom? A largura aqui que vocês desejar, tá? Porque então vai estar prendendo essa beiradinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.